olá boa noite a todos bom nessa noite eu vou trazer aqui um a solução de um problema que talvez você esteja enfrentando o seu adobe premiere 2024 bom eu fui renderizar um pequeno vídeo de um minuto e na hora de exportar ele ele trava e dá o seguinte erro da esse erro aqui ó que você já deve quem sabe ter visto né esse erro de renderização é um erro que até então eu já busquei em algumas comunidades existe alguma coisa em inglês mas muitos não têm a solução para isso e numa comunidade em inglês eu vi que alguém fez um comentário e eu testei de fato conseguir resolver então vamos lá vou explicar para vocês como faz para resolver isso aqui primeiramente é mesmo exportando isso na hora da exportação trava dessa mensagem quando você vai renderizar na linha de tempo também ele trave dessa mensagem então você não consegue sair desse esse problema né então primeira coisa que tem que fazer é vir aqui eu vou eu vou mudar minha tela você vai vir aqui e vai em arquivo é você vai em desculpa você vai em editar preferência cash de mídia aí aqui você vai excluir o cash de mídia ok caso aqui eu já tinha excluído por isso foi rápido se você tiver muito tempo aí você vai demorar um pouquinho excluído o cash de mídia você vai criar uma nova sequência né você vai vir aqui novo sequência na hora de criar sequência você vai configurar ela eu não vou criar porque eu já criei uma né mas você vai cair numa tela como essa aqui vai colocar o nome da sequência vai mudar aqui de pro res apple pro res para hd 264 o restante você não muda nada aqui que time né beleza criado a sequência você é eu vou eu vou mudar aqui de volta a minha tela só para você poder acompanhar só um pouquinho eu vou mudar a tela aqui beleza essa sequência do zero não tem nada nela certo então você vai colar você deu um ctrl você vem lá no teu na tua sequência com problema dá um ctrl c nela vai na nova sequência dá um ctrl v ok e aí você vai ver que a sequência ela já vem renderizada tá certo e aonde tá em vermelho aqui você vai ver se você marcar para dar um render você vai ver que ele já vai dar um render direto ó ele não vai ter problema ó ó tá vendo você vai dar um render e ele vai dar o render normal tá vendo isso significa que você for exportar também você vai conseguir exportar sem mais nenhum problema bom essa é a solução foi bem rápida espero que você consiga resolver e o seu problema qualquer coisa isso nos comentários aqui um abraço